Olha o barulho velho, olha o barulho da fúria do vento Eu quero ver quem vai dormir, nem nas barracas ela não vai dormir hoje Nem naquelas barracas ela vai conseguir dormir hoje Olha o pôr do soco de filé Pai, vou perguntar para esse comandante se é assim direto, velho Que aí já calma, mais tranquiliza a gente, né? Desse jeito aqui Sabe tudo, tá com medo, velho A gente sabe tudo, tá lá, viu? Olha a fúria do vento Olha lá, olha lá, o Bruno, olha lá, Bruno Onde lá? Onde lá? Onde lá? Onde? 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 Olha só, olha lá, onde? Ah, vem nada É que é muita água É que é muita água Os gaúchos falaram que não vai dormir lá hoje não Pô, tem que lavar Pá, que as paneram